Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar esse jogo que eu comprei pra minha filha, que eu achei, assim, incrível, acho que vale a pena um vídeo dele. É um jogo chamado Tangram. Eu lembro de quando eu estudava, eu já conheci esse jogo, é um jogo um tanto antigo, e tem algumas marcas que acabou produzindo. Eu gostei muito dessa marca aqui, Twister, tem até outros brinquedos, que é, outros jogos que ela tem dessa mesma marca. Mas o que eu gostei mais foi isso aqui, ó, eu consigo montar figuras, até 60 figuras em 3 níveis, nível 1, 2 e 3, onde o nível 1 é um pouco mais fácil, né, por causa das cores, nível 2, imagem preto e branco, e nível 3, imagem toda em preto. Pra quem não conhece esse jogo, ele é um joguinho de peças em formatos, formatos geométricos, assim, onde você consegue montar objetos, animais, pessoas, utilizando somente essas peças. Achei muito, muito, muito divertido. No final, eu mostro aqui a caixa pra vocês, tá? Eu vou abrir ele, porque tá as peças tudo montadinho. Então, a começar pela caixa, ela tem esse encaixe aqui, ó, quando você vai abrindo, tá vendo? Consigo fechar ela de uma forma, pra ficar mais fácil pra criança, digamos assim. E ele vem dessa forma, aqui são as peças, tá? Nesse formato aqui. E aqui são as cartinhas pra você montar. Ó, vou pegar aqui, as peças são destacáveis, tá? Consigo tirar aqui todas elas. Deixar aqui. E essas aqui são as peças. Ó, ela é dessa forma, deixa eu conseguir captar aqui. Tá vendo ela até um tanto grossinha, é dura. Tem os dois lados, porém esse lado aqui é um pouquinho mais redondinho, tá vendo? Ó, do que esse lado aqui é um pouquinho mais reto. Todas as peças são assim. E aqui são as cartinhas, ó. São 60 cartas de um lado, tá todo colorido. Então, ó, deixa eu pegar aqui algumas pra vocês verem, ó. Elas são numeradas como um, dois, e aqui é o nível um, né? Então, você consegue montar esse objeto. No caso, é um gato, né? Um animal. É com essas pecinhas aqui. Ó, outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Ó, que bacana. E do outro lado, tem a peça ou toda preta ou toda branca. No caso, se eu for montar essa peça aqui, ó, tá toda em preto. Então, é o dificulta pra que eu possa montar. Então, por isso que ele é o nível 3. Deixa eu ver se eu acho outro nível aqui. Aqui, ó, o nível 2. Ele é a peça, a imagem, né, preto e cinza. Pra dar uma ajuda, digamos assim, né? E caso você não consiga montar, você consegue ver do outro lado que tem a mesma imagem. Tá vendo? Esse aqui até é um tanto difícil, eu achei. Olha esse, gente. E assim, é bem difícil. Até pra adulto, né? Eu fico jogando com a minha filha. Enfim, a gente joga em família. E é difícil você montar. Eu gostei bastante, por isso que eu achei que valia aí um vídeo, tá? Ó, vou montar esse primeiro aqui. No colorido. Pra vocês terem uma ideia de como que fica. Montar aqui rapidinho. Espera que eu tô com a mão só, tá, gente? Então, segura aí. Ah, as cores também, ó. É a mesma cor das pecinhas, tá? Não tem nenhuma pegadinha quanto isso. Isso, né? Assim mesmo. Um roxinho aqui. Esse aqui. E a laranja aqui. Então, ficou assim, ó. Olha a pecinha. E aí, no preto e branco, ela fica assim. Você fica quase assim. Poxa, impossível de poder montar, né? Mas não. Então, muito, muito legal, gente. Ó, vou mostrar mais algumas peças aqui. Vou mostrar até do outro lado, pra vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu tô falando sobre a dificuldade, né? Ó, por exemplo, essa peça aqui. Não é assim que eu monto. É um tubarão. Essa aqui, ó. É uma baleia. Ela fica assim. Esse aqui é um peixe. Assim. E assim por diante, gente. São 60 cartas, então dá pra brincar bastante. E é isso, gente. Ah, volto a mostrar a caixinha que eu falei que ia mostrar no final, né? Então, eu tô fechando ela aqui. Essa parte aqui pra dentro. Aqui, ó. Tem algumas informações. De como jogar o pá. Aqui, ó. Algumas informações. Da peça, do tamanho, tudo. E aqui nas laterais. Pronto, sobre as peças. Abre aqui, ó. Tem até um cantinho pra você poder abrir. Achei bem bacana. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar outros links de outros produtos que eu tenho. Deve ser a mesma marca de outros joguinhos aqui da minha filha, tá bom? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.